Olá pessoal, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, é a primeira vez também que eu vou tentar fazer leite condensado caseiro, né? Então a gente coloca aqui um litro de leite, eu já tinha colocado um pouco na panela, opa! Aí a gente coloca um litro de leite, ele vai ficar bem grossinho, né? Então ele vai diminuir a quantidade. E 300 gramas de açúcar, aí a gente pode colocar, pode colocar tudo. Aí depois de colocar o açúcar, mexer até engrossar. Na hora que o leite estiver bem grossinho, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Sempre mexendo bem, pra não deixar grudar, né? Não deixar queimar. Aqui eu tô usando fogo meio alto, né? Pra ir um pouquinho mais rápido, do ventre, você pode deixar no fogo médio mesmo, e ir aos poucos. Aí conforme ele vai esquentando, vai começando a engrossar. O leite começou a ferver, aí é bom abaixar um pouquinho o fogo. Continua sempre mexendo. Mexendo bastante, é bom que vocês façam uma panela um pouco maior do que o necessário, do que a quantidade, porque ele borbulha, né? Ele vai subir, vai começar a ferver, e pra não sujar o fogão, coisa do tipo. Então é bom colocar uma panela maior. Pode ver, já começou a ferver. Ó, o leite tá fervendo. Continua mexendo bem até engrossar. Logo, logo eu volto pra mostrar mais pra vocês. Olha, pessoal, como ficou a consistência do leite condensado. Aí eu fiz brigadeiro. Muito pra quem, tipo? Ai, eu preciso de um meio de condensado. Mas tem dois ingredientes que todo mundo tem em casa, vocês fazem rapidinho. Obrigado. Obrigado.